o Salvador, imitar. Como imitar o Salvador? Ele mesmo falou, sejam meus imitadores. Primeiramente, emanando o perdão para você mesmo, emanando o perdão para todas as pessoas. E, friso aqui de novo, reforço o seguinte, você emanar amor, você perdoar aquelas pessoas que te ofendeu, como Jesus mesmo ensinava, que recompensa você pensa em ter se você amar o que vos amam. Amam aquele que te atacou. Então, reforço aqui que você amar e perdoar aquela pessoa que te atacou, de repente, seu pai, sua mãe, um colega de trabalho, alguém que te fez mal, não é você ser bonzinho com a pessoa. É preciso que você tenha a diferença entre bonzinho e ser bom. Bonzinho é aquela pessoa que é capacho, que se coloca na condição abaixo da pessoa, é humilhada da pessoa. Não é disso que a gente está conversando. Ser bom é você emanar uma energia boa perante aquilo que as outras pessoas certamente iriam emanar uma energia ruim. Porque você entende como o universo funciona. Você tem conhecimento. Então, você não perde tempo falando mal de ninguém, julgando ninguém, porque sabe que isso é uma perda de tempo. Além de você perder tempo, porque você poderia estar pensando em coisas que te condicionaria para o bem. por exemplo, uma pergunta. Universo, me mostra como eu faço para poder ganhar mais dinheiro. Mostre para mim. Aí, você na terça-feira, o universo, mostre para mim como eu faço para ganhar mais dinheiro. Na quarta, na quinta, na sexta. Isso aí não é perder tempo. Isso é investir em você mesmo. Agora, se eu, ao passo, de além de você estar pensando assim, você está gastando tempo, falando, olha como é que pulando. Pulando não muda, está vendo? Olha, é incrível. É sempre assim. Sempre foi egoísta. Sempre fez assim. Olha o tempo que está correndo. E você só está emanando esse tipo de energia. E essa energia volta toda para você. Então, se você entende das regras do universo, e você sempre tendo certeza que tudo que você emana volta, então, vamos vivenciar na prática. Acabou? Fechou a live aqui? No minuto seguinte, beleza. Vamos vivenciar. Deus, muito obrigado pela vida que eu tenho. Muito obrigado pela casa que eu tenho, pelo carro que eu tenho, pela esposa que eu tenho. Começa a agradecer, agradecer, agradecer. Eu perdoo aquela pessoa que me fez mal, mas está perdoado. Eu tenho muito mais a ganhar. E aí você entende que é quem perde, é quem ganha. Jesus já ensinou isso. Para ser o maior, seja antes o quê? O menor. Você acha que Jesus estava brincando? A gente estava mentindo e falando isso? Os primeiros serão os últimos. Os últimos serão os primeiros. E o mais importante, não é você achar isso bonito aqui. É você sentir isso e colocar em prática. Jesus, certa vez, fez uma metáfora, uma analogia muito, muito interessante, que é o seguinte. O pai pediu para dois de seus filhos, pediu ao primeiro filho para que seifasse o trigo. E pediu para o segundo filho também seifasse o trigo, fosse seifar o trigo. O primeiro filho disse que iria seifar o trigo, mas não foi. Então, ao primeiro momento, ele agradou seu pai, porque ele disse que sim, mas na hora da prática, não foi. O segundo filho disse que não iria. Ao primeiro momento, não agradou o pai, mas chegando no meio do caminho, ele se arrependeu e foi seifar o trigo. Aí Jesus perguntou, quem é que fez a obra do pai? Quem foi que cumpriu a obra do pai? Primeiro filho ou segundo filho? Logicamente, o segundo filho. Ah, mas ele disse que não iria. Não importa. O que importa é a ação. Está vendo aí? Jesus estava ensinando. O mais importante é a ação. Por isso que, independente até do que você acredita, digamos assim, de uma maneira filosófica, até de crença, quando eu falo de crença religiosa, se você praticar aquilo que Deus ensinou, aquilo que o Salvador ensinou, aquilo que as regras do universo ao qual você está sob julgo, você colocar em prática, você também vai obter resultado. Haja vista que, até um ateu que não crê, se ele colocar em prática, fazer as obras boas, ele também vai receber. Porque as regras, o sol nasce para todos. Deus, Jesus, colocou isso para todos. Está disponível para todos. Não é só para quem crê ou para quem não crê. Por isso que o mais importante é o que Jesus falou. O mais importante é a prática. Ele mesmo deu vários exemplos, prostitutas e meretrizes lhe precederão ao reino dos céus. Estava falando isso de fariseus. Por quê? Teoricamente, aquelas pessoas estariam fazendo alguma coisa errada durante a sociedade, mas muitas das vezes, essas pessoas ajudam muita gente, praticam bem, ter um coração bom. Não importa. O que importa vai ser a prática.